Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje eu vou tá explicando para vocês aqui que tá enfrentando o problema aí que o seu controle ele não pega o sinal lá do seu bluetooth certo aconteceu comigo aqui eu vou tá ensinando vocês aí como resolver que os corretos ali do controle ali é ficar piscando uma luzinha só né no meu caso aqui tá piscando as duas luzinhas vocês ver eu vou ligar aqui e só fica assim porque ele não tá conectando com não tá pegando o sinal do bluetooth né do aparelhinho ali do game stick né tudo conectado certinho instalei corretamente lá só cair os dois controles fica ali e tenta iniciar o controle do que jeito não funciona vamos tá fazendo o que agora tá removendo essa pecinha e você vai tá removendo essa peça colocando novamente isso seu aparelho tá instalado lá no seu televisor você tem que tirar ele completamente né você tira ele instala tudo de novo desliga sua televisão antes e claro né depois liga novamente e faz a instalação lá tudo novamente e aí ele vai ler se não der certo da primeira vez passa de novo mas faz passo a passo do jeito que aqui eu tô explicando para vocês tá vocês têm que desligar a televisão e desinstalar ele totalmente desconectar o bluetooth lá do do seu game stick olá isso aqui eu já fiz lá novamente lá ó e agora você vê que conectou ó ó os dois controle controle um controle dois viu você fazer esse procedimento passo a passo do jeito que eu ensinei aí vai dar certo para você também e é isso aí pessoal deixa seu comentário aí se o seu problema é outro eu fiz um vídeo aí quem tá com dificuldade de achar o super mario aí também no meu canal tem aí e é isso aí pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o seu like se inscreva no meu canal para tá me ajudando também aí um forte abraço